Vocês confiaram que esse celular tá descarregando, certeza, ó, cenário. Vocês querem? Ó, eu fiz esse tanto, que foi pra mim e pra vocês, que vocês viram lá no começo do vídeo lá, mostrando que era pra nós aí, ó, tá bom? Aqui tem chuchu, que não dá pra mostrar tudo direitinho, porque tá muito fundo. Então, chuchu, abroba, repolho. Um tá meio assim, meio escuro, mas dá pra vocês verem. Carne seca. De ló. Aqui o de ló. Que cozinha demais. Diabo, ó. Vou comendo escaldado. E deixando a carne, que tá gostoso, viu gente? Ó. Vocês tá bem, Elio? Eu tô muito bem. Gente, eu ia botar arroz. Não adianta eu botar pra desperdiçar. Eu vi o prato muito silvido. Não tô agravando, mas tem gente que se incomoda, né? Aí ia dizer, Dananil! Tá comendo muito! Dananil não vai fazer mal, não. Gente, vai fazer mal, não vai fazer mal, não. Então, eu já falei pra vocês e comer. Um levinho, gente. E aqui, ó. Não tem o B de besta aqui na testa, não. Pra ver a carne oleosa e fazer o pirão com todo o caldo, né? Que é patinho. É aquele oção aqui do lado, que negócio. Ó. Vocês veem que não tem o B de besta, né? Gente, é uma delícia. Vou botar aqui, depois eu pego e passo. Essa mesa que é da varanda. Passo um paninho. Tem um prato desse que a gente tem que apresentar o cenário, né? A vista é melhor, né? Acho que vocês lembram que eu falei com o P1. Osso de patinho, salgado e comprei fresco. Esse aqui é o salgado, tá? Delícia. Botei de molho. Aqui. Agora tem um pedacinho da canela. Gente, fica salivando aí, tá bom? Chama pra comer. Vocês levantam. Mas não vem. Chilózinho, ó. Pronto. O gato tá por louco e não deixou em paz. Gente, aqui tem muito nevo aí. Vocês tá vendo o que tem, ó? Ó. Tá vendo aqui, ó? Vou dar pra ele comer, pra poder ele me esquecer e tá me abusando. Olha aí, ó. Coma aí, ó. Pra ver que ele parla de miar. A gente tem que comer rápido. Vocês aí que entendem, sabem que não é guludissa, não, viu? Não posso nem estar dando explicação todo dia, mas tem hora que é o jeito, né? Aqui é o ossinho da carne do peito, ó. A gordurinha. A batatinha, ó. Gente, eu sou realista. Se não sei que eu tô suando, é alguma coisa assim, né? Mas não tá aí pra comer, não, entendeu? Eu não aguento. Grimpado eu não tô, né? Bora enfeciar o ossinho, ó. Ó. Molinho. Ó. Dá pra quem eu vou deixar. Vocês sabem, né? Ele gosta de molar o dente, ó. Vai rapar aqui, ó. Sempre que você vê a banhinha, ó. Aquela parte da gordura. Olha aqui. Licença, gente. Ó, tô aqui, mas tô dando braço pra vocês aí, ó. Vai dizer assim, não não sumiu, o vídeo acabou, não. Tô aqui, ó. Copinho de suco aqui, ó. Que vocês devem trazer pra mim, ó. Não bebe muito, não, porque... Ainda tem coisa aqui dentro, viu? Graças a Deus. O bebê é suco, né? O suquinho desse cai bem. Gente, isso aqui, ó. Ó. Abadinha, vamos comer. Beijo, meus amores. Que Deus abençoe a todos, viu? Eu como, brinco, mas sempre eu peço. Que a gente não só pede assim, não. A gente pede assim, Deus ouve nossas preços. Mas nas minhas orações, eu peço que não é só aqui, não, na mesa, não. Que nunca falta um bocado pra vocês na mesa, viu, gente? Importante. Saber que nós estamos enchendo o bucho, né? Ó. Isso aqui, gente, é um pedaço de canela aqui, ó. Não é de mocotão, não. É aquela parte, eu não sei que é de... Eu não sei que é a parte da... Eu acho que é a parte da canela, mas não é do mocotão, não, isso aqui. Não tem nada a ver com o mocotão, não. Ó, gente, ó. Ó. Gente, quando eu vou comprar giló, eu sou sincera. Só cortar aquele gilózão grande e comprido. Não amarga muito, não. É com o azul redondo. Ai, ai. Eu vi um dia a Cátia assistindo um vídeo lá, curtindo, né? Falando no vídeo lá que eu não gostava de comer giló. Não sabe nem como foi. Que ela aprendeu. Mas não comia mesmo, não, gente. Depois, não sei. Não sei. Eu não sei quando mãe for morar, mas eu venho de casa umas vezes. Passa um tempo com mãe e minha mãe. Eu não bebia nem café. Comecei a beber. Tem que aprender a comer. Minha jabá. Tem que myśla. Tem quebit. Tem que entender. Tem que ir nesse hospital. Tem que ser. Não sei. É... Tem que Interior. Tem que ir далее. Aí, gente Tem gente que vai comer a comida dessa aqui, ó Eu tenho carne ali, então, graças à vida Comitê a gente gosta A ver se fritica, olha a comida Mas tem gente aí que tá atrás de um prato desse Desse aqui não tá achando, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus Que a gente tá comendo e agradecer a Deus Que a pessoa também nunca falte, né, gente? As outras pessoas também Hoje até que eu estive na rua Eu sou revista Ninguém pediu nada, não Mas Ontem Eu fiquei com o coração partido Ontem foi, eu fui pegar um dinheiro e ele não saiu Não era nem meu, do esposo Mas se tivesse saído, eu tinha dado, né? E aí fez o quê? O rapaz me pediu Quero comprar uma malmita Gente Eu tenho aqui em casa Que eu realizo Mas negócio de muita força É como diz o povo Bolsa de mulher Só falta Se brincar, até cobra tem Teve gente que já me falou isso Mas é verdade É tanto treco dentro Tem hora que você percura Você não acha nada É só você não fazer isso Eu fui e tirei a bolsa Que tava com o dinheiro Botei em outro canto Aí na hora que eu ia sair Eu me lembrei do meu cartão Eu tenho um cartão já, né? De dólar Vim correndo pegar o cartão Peguei uma bolsa preta Não é de costume Eu saí com ela Foi até uma que Cátia me deu Aí eu abri o cartão Tava dentro Mas eu nem me lembrei Que eu não ando saindo Com essa outra E não tinha dinheiro dentro Meu irmão, cheguei na rua Que eu olhei Ia até comprar um remédio Não comprei Brincadeira Gente, ele tá descarregando Se dá pra vocês verem a diferença Mas vai dar pra vocês verem Eu comi quase tudo Então, beleza, né? Aí, gente Eu catei, catei Tá longe pra malmita Mas se eu tivesse Um pedaço nele E dizer que era pra malmita Eu não tenho dor Fiz o quê? Vou mentir Achei Dois reais Me dá pra malmita Eu só tivesse esquecido Eu só tivesse esquecido O cartão Que eu botava No pão de ombro Aí Ou eu vinha de pé De lá pra cá Mas porque eu tenho Tensido na rua Não tenho vergonha De falar a verdade Eu ia até o malhado E conversar lá O ruim Não me dá Depois eu devolvia E nunca aconteceu isso Mas já aconteceu alguma vez Mas coisa pouca Mas eu comi Eu tinha dois reais Assim mesmo Não tava nem nas bolsinhas Pequenas Na grande mesmo Assim não sei por que Pareceu Perdi Acho que eu sempre ando com ela Acho que caiu dentro Eu não vi Não dei dois reais A ele Alguma coisa Já pensou Se ele tivesse Ele não ia Eu sou moço Eu sinto muito Não dá pra malmita Não Ficou alegre Não Mas tá Eu entero